Até que enfim é sexta-feira Vamos curtir, vamos dançar A alegria é do povão É um lambadão de fuleba Pego a morena e vou pro bailão Mostra pra ela como é bom dançar Fim de semana eu vou no meu carrão E a mulherada quer beber, quer farrear Mexe o seu peso, não me provoca não Com essa mexiguinha você me deixa doidão Tô na balada, tô solteirão Chegou fim de semana eu vou dançar não O melhor do bailão com Lucianinho dos Teclados Até que enfim é sexta-feira, vamos curtir, vamos dançar A alegria do bovão, é o lambadão de Cuiabá Até que enfim é sexta-feira, vamos curtir, vamos dançar A alegria do bovão, é o lambadão de Cuiabá Pego a morena e vou pro bailão, vou mostrar pra ela como é bom dançar Fim de semana eu vou no meu carrão, e a mulherada quer beber, quer farrear Mece seu corpo, não me provoca não, com essa mexidinha você me deixa doidão Tô na balada, tô solteirão, chegou fim de semana eu vou dançar um lambadão Cesto, cesto Cesto, cesto Cesto, cesto Cesto, cesto Cesto, cesto Cesto, cesto Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Se inscreva no canal